Se eu não te encontrasse, eu ia tomar uma coça, meu irmão. Falei que ia tomar uma coça, meu parceiro. Ah, é contigo mesmo. É contigo mesmo? Então beleza, então. Tu vai tomar uma coça aqui agora, meu parceiro. Vai tomar uma coça aqui agora, meu parceiro. Vai tomar uma coça aqui agora, aqui, ó. Fala, galera! Meu nome é Edu Primitivo e está começando o quadro Você é o Chefe, o quadro onde você manda aqui no canal do Edu Primitivo. E sem muita enrolação, eu quero fazer um pedido pra você que está me assistindo nesse momento. Vai aqui agora no like e deixa o seu like, porque isso fortalece a continuar postando vídeo para vocês. E o YouTube não está entregando meus vídeos. Eu estou pedindo um like pra você que é fã desse canal. Se você gosta de verdade desse canal, deixa o like aqui, galera. Vamos ajudar. E outra coisa que eu quero também lembrar a vocês, se você ativou o sininho de notificação, confere se está assinado, confere se você está inscrito. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que estão perdendo a inscrição nesse canal e a notificação dos vídeos. Então vai lá, confere agora e deixa o like. E eu já falei demais, já falei demais. Então vamos para a primeira pegadinha, que é a seguinte. Ele voltou. O ceguinho voltou e a bagueta deu ruim. Mas eu conserto que aqui não é Hollywood, aqui é rua, irmão. Aqui a gente conserta na hora. O ceguinho sensual voltou para fazer você se deliciar. O ceguinho que só quer... Chupa o pato rone, papá. Chupa o pato rone, papá. Então já vem atrás desse like e solta a vinheta, editor. Hum, que delicinha, hein? Hum, que delicinha demais. Pô, foi? Está com algum problema aqui, você? Como assim problema? Não entendi, como assim problema? Pô, está de brincadeira, né? Hum, que delicinha, sabia? Qual foi, irmão? O lugar desse tamanho aqui, tu vai ficar chupando isso aqui em cima de mim, cara? Qual foi o quê, meu amigo? Tu vai ficar chupando isso em cima de mim? Não estou entendendo. Está dando de maluco agora? Qual foi o quê? Qual foi o quê? Não estou entendendo. Vai ficar chupando isso daí em cima de mim, pô? Não estou entendendo. Qual foi o quê? Quem está aqui? Pô, tu não está entendendo. Você que não está entendendo. Quem está aqui? Quem está aqui? Você que não está entendendo. Qual foi o quê? Não, você que não está entendendo. Não vai ficar te fazendo de maluco na minha frente. Por quê? Tu vai arrumar problema comigo? Não, você que quer arrumar problema comigo. Você quer ficar chupando isso na minha frente, irmão? Hum... Tu vai chupar isso aqui para lá, ó. Para lá. Cai no lago, vai fazer o que tu quiser. Por que chupar para lá? Tu vai ficar chupando isso daqui em cima de mim? Já foi um milagre eu chegar aqui? Milagre por quê? Já foi um milagre eu chegar aqui? Já foi um milagre eu chegar aqui, cara? Já foi um milagre eu chegar aqui, né? Já foi um milagre eu chegar aqui. Eu não sei o que você quer. Não sei o que você está falando. Já foi um milagre eu chegar aqui, sabia? Não sei qual o problema. Céu. Eu, hein? Um milagre eu chegar aqui. Hum, que delícia, sabia? Hum... Hum... Gostinho de... Quero mais. Que gostinho de vida. É, irmão. Hum... 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 Que delícia... Só foi, irmão. Sim, essa... Hum... Pô, quase, velho. Você adianta aí. Você adianta aí. Por que me adiantar, meu rei? Ouve. Por que me adiantar? Tá, por movimento estranho. Eu não estou te entendendo, não, velho. Que movimento estranho? Por que está falando isso para mim aqui? Por que está falando isso aí? Tem que falar na minha cara. Por que está falando essa bobeira aí para mim? Ainda está me zoando ainda, parceiro. Zoando como assim, meu irmão? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Zoando como assim? Tá aqui, né? Zoando como assim? Tá, tá tendo uma comigo ainda. Porra, qual foi, irmão? Vai lá, vai lá. Se adianta lá, se adianta lá, porra. Se adianta lá. Se adianta como assim, irmão? Se adianta lá. Já foi um milagre eu consegui chegar aqui, meu parceiro. Pode ficar sentado aí. Estou aqui de boa. Eu, hein? Não pode nem mais chupar meu torrano em paz. Ah, eu, hein? Não gosto desse pessoal assim. Não gosto. Eu vou embora mesmo. Vou mesmo. Vou embora mesmo. Que assim, eu não me aborreço. Mas, Tô, tu não tira a onda comigo não, tá? Ih, desculpa. Ah, tu não tira a onda comigo não, tá? Pô, desculpa aí. Não tira a onda comigo não. Desculpa, agora desculpa. Eu não percebi, eu não via que você tava... Eu, hein? Desculpa aí, cara. Tranquilão. Essa vez vai passar. Caiu. Mas da próxima vez, ó... Você quer uma ajuda, alguma coisa? Quero sim. Com o metrô? Pode me ajudar? Posso te ajudar. Pode? Então, vambora. Porque da próxima vez que eu te ver, eu vou falar que foi uma pegadinha que tu caiu, tá? Pô. Que delícia. Que delicinha, hein? Pô, cara, tem nada contra não. Tem como tu chupar esse picolé pra lá? Quem tá falando comigo? Aqui, ó. Quem tá falando comigo? Sou eu mesmo. Picolé? É. Você é cego? Olha pra cá. Torrone. Repete comigo. Torrone. Tem como chupar esse torrone pra lá? Pô, tem nada contra não, mano. Mas, porra... Não gostou do meu jeito de chupar o meu torrone? Não gostei não. Tem como você ir pra lá? Chupar o meu torrone pra lá? Picolé não. Torrone. É cego? Então, chupa esse torrone pra lá. Que delícia. Pô, mano. Tô falando sério contigo, porra. Vai pra lá, porra. Você tá falando sério comigo o quê? O que que tá falando sério comigo? Qual o problema? Tô falando sério aqui, porra. Qual foi o quê? Qual foi o quê? Qual foi o quê? Rala daqui. É proibido chupar meu torrone? Pô, mas do jeito que tá chupando aqui... É proibido chupar meu torrone? Pô, tá chupando aqui... Parece que é proibido chupar meu torrone, né? Parece que é proibido chupar meu torrone. Eu vou, mas eu vou precisar de ajuda pra ir, porque... Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou chegar lá? Hum? Como é que eu vou chegar lá? Me fala? Pô, foi mal aí. Desculpa aí. Desculpa, ainda fica rindo. Tem palhaço aqui? Tem cego, mas palhaço não, tá? Eu, hein? Qual o seu problema comigo? Qual o seu problema... Qual o seu problema comigo? Qual o seu problema comigo? Qual o seu problema? Galera, gostaram desse desafio? Gostaram do desafio do ceguinho? Então metralhe o like, porque senão vou te dar uma coça, meu parceiro. Vou te dar uma coça, irmão. Vou te dar uma coça aqui... Vou te dar uma coça aqui agora, irmão. Vou te dar uma coça aqui agora, irmão. Vou te dar uma coça. Solta o desafio aí, Sonic. Ah, irmão, trocar uma ideia contigo? Tava te esperando ali, nem me viu falando, né? Gritei você ali do carro, ali. Tava passando ali com o meu parceiro ali, motoca, né? Não, não vi não. Por que não viu? Não tá lembrado, não? Não. Tá lembrado? Tu não é o cara que gosta de ficar zoando pela internet? É o cara que fica zoando pela internet, meu parceiro. É você mesmo, meu parceiro. Você que fica me zoando pra caramba, bro. Você fica fazendo meme lá com a minha imagem. Eu? Fica falando que eu pareço um toicinho, né? Você, mano, você gosta de zoar, não gosta? E aqui tá tranquilão, né? Como o típico machão da internet, né? Aquele cara que fica metendo a gente na internet, fica criticando tudo e aqui fica manso, né? Falei pra você que quando eu te encontrasse, você vai tomar uma coça, meu irmão. Falei que vai tomar uma coça, meu parceiro. É contigo mesmo? Então beleza, então. Tu vai tomar uma coça aqui agora, meu parceiro. Vai tomar uma coça aqui agora, meu parceiro. Vai tomar uma coça aqui agora, meu parceiro. Aqui, uma coça aqui. Só isso aqui, só isso aqui. Uma coça aqui, pô. Falei que se eu te encontrasse, você vai tomar uma coça aqui, ó. Porra, tá de sacada. Falei pra você. Susto, mano. Susto com o quê? Porra, coração vai bem pra mim. Uma pessoa que faz o quê? Coça, pô. Coça aqui, ó. Aqui, ó. Coceira, pô. O meme da coceira, nunca viu, não? Falei, meu parceiro. Atividade suave? Tranquilão, meu parceiro? Tranquilo, suave, né, velho? Suave, né? Tranquilo, né? Porra, tem que estar tranquilo, né? E as paradas que tu fica mexendo lá comigo no Facebook, velho? Vamos resolver essa parada aqui agora? De igual pra igual? Porque no Facebook é mole ficar mexendo comigo, né? No Facebook é mole, né, meu parceiro? Falei pra você que o dia que eu te encontrasse, eu ia tomar uma coça. Arrastrei teu IP, irmão. Falei, vou te dar uma coça, meu parceiro. Vou, vou dar uma coça mesmo, pá. Por quê? Coça o quê? Não conhece por quê? Agora... Covardia? Covardia, não. É de homem pra homem. Falei que ia te dar uma coça, meu parceiro. Falei que ia te encontrar, que ia te dar uma coça. Não falei? Agora. Vambora? Então, beleza, então, meu parceiro. Vou te dar uma coça aqui agora, aqui, ó. Vou te dar uma coça aqui agora, aqui, ó. Vou te dar uma coça. Sorte que eu não consigo subir, irmão. Vou te dar uma coça aqui agora, ó. Vai querer levar a coça, não? Não vai querer levar a coça, não, né, meu parceiro? Não vai, não, né? Então, beleza, então, pô. Aqui, ó. Só era isso aqui mesmo, ó. Coçar, ó. Só coçar, irmão. Só ia te coçar hoje. Isso era só o recado, porque eu tô cheio de... De parada extrema. Mas eu só ia coçar mesmo, velho. Só coçar. Agora, como é que avisa pro cara que é uma pegadinha lá em cima? Agora, como é que avisa? Cadê o LP pra ir lá? Aí, meu parceiro, sabia que tu era bravo, mas sabia que tu era ruim não, hein? Pegando o sol e tá querendo se queimar? É, qual foi, irmão? Tá? Te encontrei aqui no parque, né? De boaça aqui hoje, né? Tá no WhatsApp aí zoando os outros também? Igual que tava me zoando? Igual que tava fazendo zoação comigo aí? Nem te conheço. Minha, tu tava me zoando lá, fazendo meme comigo na minha foto lá. Tu falou que não é o cara do rei da zoeira? Por que eu tô maluco, meu parceiro? Deixa eu te mandar real. Não levanta, não, parceiro. Pode ficar sentado aqui. Vou te dar uma coça, meu parceiro. Eu falei que ia te dar uma coça, vou te dar uma coça, vou te dar uma coça assim, meu parceiro. Ó, não encoste não que eu vou te dar uma coça aqui agora na frente de todo mundo, vai passar maior vergonha. Vou te dar uma coça aqui, meu parceiro. Quer ver eu te dar uma coça aqui? Quer ver eu te dar uma coça aqui? Quer ver eu te dar uma coça aqui? Aqui, ó. Aqui é só isso aqui mesmo. Vou te dar uma coça aqui, ó. Só isso aqui, ó. Vou te dar uma coça aqui, ó. Pera aí, só te dar uma coça aqui, uma coça aqui, ó. Só essa coça aqui, pô. Vê se não melhorou. Eu sou chato, velho. Eu sou chato. Tá uma brincadeira, relaxa, brincadeira pro YouTube aqui Relaxa, vem cá, vem cá, a câmera escondida ali A câmera te filmando ali Ah, porra, tá de sacanagem, cara Chegamos ao fim do quadro, você é o chefe Se você gostou, vai lá no meu Instagram agora e siga Arroba Edu Primitivo, deixa o like Tamo junto, galera, obrigado por assistir até o final E até o próximo vídeo, mas antes de tudo Deixa aqui nos comentários Sugestão para próximos vídeos, beleza? Tamo junto e fui!